Bora procurar o Osterházer, Pupi! Cadê? Cadê? Vai meninas, vamos! Vamos meninas! Cadê Pupi? Você sabe... Uai! Eu não vi você caindo! Aqui, aqui, aqui! Onde está o Osterházer? Onde está o Osterházer? Vai lá em cima, bora Pupi! Eu falei lá! Vai lá pra lá que você tem, sobe aí! Lá! Sobe! Cadê Mamozinho? Onde foi que você viu o Osterházer? Onde está o Osterházer? Onde está o Osterházer? Bora, Pupi! Olha! Cadê? Eu não estou vendo nada aqui! Eu estou vendo alguma coisa ali, Pupi! Para cá! Ah! Isso é algo! Você está vendo o nome? Yannick! Uhul! O que é isso? O Osterházer tem essa mochila de Spider-Man! Dentro tem coisa! E agora? Agora as meninas, né? É! As meninas se comportaram! Vai, Dani! Procure! Procure, Dani! Ih, cadê? Ih, eu acho que elas não se comportaram e não vão ganhar nada! Vão ganhar carvão! Eu achei uma coisa! E Lili? Achou uma coisa, Lili? Ih, Lili! É! Pode pegar! Nani! Meus óculos! É para mim! Para mamãe! Não, essa é Lili! É! Uhul! Lili lá! E Nani está faltando então ainda! Está faltando! Está faltando uma coisa ainda para a Nani, não? Está faltando! Ah, não! Tem mais alguma coisa para a Nani? Não! E para papai, tem? Tem! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, eu acertei! Uhul! Uau! 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 O nome é? Oi! E mamãe vai ganhar alguma coisa? Eu não sei! Tome sua mochila, Pupu! Feira doido É Deus. Tome! Tome! Tome sua mochila? Tome que! Tome! Bonac Ş